Alfaiate, vocês sabiam que essa é uma atividade artesanal que envolve corte, costura e ajuste de peças de roupas masculinas, todas sob medidas? Uma profissão muito antiga que existe aqui, que ainda resiste aqui em Maringá. Sabe com quem? Ô, seu Benedito, tá tudo bem aí? Sim, o seu Benedito. E a gente vai acompanhar essa linda história que muito contribuiu para a nossa história aqui de Maringá. E eu tenho certeza que aí na sua cidade também tem alguém como o seu Benedito. Olha só. Alfaiate, essa palavra tem uma origem árabe, mas é uma profissão que vem atravessando os tempos. E por isso que aqui em Maringá nós viemos conhecer o seu Benedito. É, um alfaiate que tem orgulho do que faz. Então, vem comigo, porque você vai ver mais. Pasmem, meus queridos, mas tá aqui o seu Benedito. 79 anos. E ele começou a costurar com 19, é isso? Isso. 19 anos. E o pai que empurrou? É ele que me empurrou. Eu nem pensava de ser alfaiate. Nem pensava. E como é que foi? Ah, eu cheguei lá e me marraram o dedo. Marrou o dedo? Tem que ter que marrar, porque o alfaiate, o dedal do alfaiate não tem, é igual aquele de mulher que tem aquele fundo aqui, né? Ele fica só aqui assim, né? Então, a gente empurra a agulha com as costas do dedo. Ah, com as costas do dedo. E chegou lá e fizeram isso? Aí tem que... Eu cheguei lá, a primeira coisa, ele passou uma coisa aqui e marrou meu dedo aqui. Ficou inchado uma semana. Mentira. Todo dia marrava aqui, até eu aprender a empurrar aqui. E ele tinha um estabelecimento perto do estabelecimento do seu pai, que seu pai na época tinha um bar, é isso? Tinha um bar, ficava perto da lanchonete que o meu pai tinha. Aí ele falou, amanhã você começa lá no... Ele chamava Antônio Viola. Ele falou, você vai começar lá no Toninho. Eu falei, fazer o que no Toninho? Ele falou, você é alfaiate. Eu falei, alfaiate? De jeito nenhum, nem sei como é. O que que faz? Não, você vai... Eu já paguei dois meses lá pra ele, você vai começar a trabalhar lá. E aí, o senhor gostou? Aí eu comecei a trabalhar e... E naquele tempo ainda, quando eu comecei, tinha que cender ferro e carvão. Com carvão? Com carvão ainda, chacoalhar assim. Nossa! Depois que tinha... Aí começou... Depois que veio a eletricidade? É, aí veio a eletricidade. Rapaz, então era difícil naquela época. Era difícil naquela época. Aí o senhor aprendeu e veio pro Maringá, como é que foi? Não, aí eu aprendi, aí eu fiquei trabalhando lá em São José do Rio Preto. São Paulo. É. Aí eu trabalhava numa afaiataria, fazia camisa e fazia terno. Depois eu passei a trabalhar com um cara da polícia, que fazia aquelas túnicas. Ele era afaiate e era da polícia. Aí eu fazia aquelas túnicas pra eles. Entendi. Fiquei trabalhando com ele. Aí eu enjoei de fazer aquilo lá. Aí eu comecei a pegar serviço em casa. Depois aí, eu tinha um irmão, quando tava construindo Brasília. Nossa! Tava construindo Brasília, aí eu tenho um irmão que tava trabalhando com um caminhão. Trazendo as coisas pra Brasília? Ele vinha buscar madeira aqui em Campo Mourão, pra levar pra Brasília. Aí um dia ele falou, eu falei, você tá indo pro Paraná? Falei, escuta. Eu tô afim de conhecer lá. Aí eu tinha um irmão que mudou aqui. Aqui em Maringá? Aqui em Maringá. Eu vou lá na casa do irmão e vou conhecer lá. Aí peguei e vim com ele. Cheguei aqui, foi na casa do irmão, fiquei lá uns dois dias e falei pra ele, vou ver os alfaiates que tem aqui. Aí o senhor foi dar uma andada na cidade? Aí eu vim dar uma andada na cidade, desci lá na Praça Raposo Tavares. Ainda, meu irmão morava lá perto da onde que é a delegacia hoje. Na Mandacaru? É, na Mandacaru. Só que lá era um barro que dava medo. E a terra lá de São David Preto não gruda no pé, né? Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, ele pegou e me enfiou aqueles saquinhos de arroz. Pra não sujar o pé. É, pra mim poder vir pegar circular. Eu vim até naquele posto Jaú. Sim. Tem ali? Aham. E aí que eu tirei aquele saquinho do pé, aí eu fui ver dentro da circular, era puro pó de serra também. Pra não grudar na circular. É, pra não grudar também nas pessoas e jogar pó de serra dentro da circular. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou acostumar aqui não, não tem jeito nenhum. Aí desci lá na Praça Raposo, que desci. Aí tinha a alfaiataria Brasília, chamava. Ah. Era aqui perto da Genco, era o Franco do lado de lá e esse Mauro Alfaiate, do lado de cá. Aí eu cheguei lá, comecei a conversar com ele e coisa, peguei amizade com ele. Falei, eu tô afim de trabalhar um pouco. Você não tem serviço aí pra mim? Aí ele falou, aí eu fiquei trabalhando na alfaiataria Brasília, uns dois anos. Dois anos. É. Aí depois ele vendeu a alfaiataria, eu passei de frente à Casa Moreira que tinha ali, na São Paulo. Tinha esse Mauro Alfaiate que trabalhava ali. Sim. Ele tinha abrido, o seu Mauro tinha abrido uma alfaiataria pra ele lá, que ele ia trabalhar com ele há tempo. Aí eu fiquei trabalhando com o Mário um pouco. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma alfaiataria pra mim. Pronto, abriu. Aí eu subi aqui na... Comecei aqui na... Na São Paulo ali, onde que tá a lotérica hoje, era o posto do seu Henrique. E eu tinha uma porta já do lado do posto. Aí eu comecei a trabalhar ali. Dali eu passei aonde que é a farmácia do povo. E aí o seu Benedito, depois de muito tempo, ficou trabalhando então na Avenida São Paulo. Mas chegou uma época que as pessoas não procuravam mais pra fazer o terno, né, com o alfaiate. Porque veio a industrialização. É. E tudo ficou muito mais fácil, né? E aí as pessoas pararam de procurar esse artesão que hoje é o alfaiate. Mas o seu Benedito continua fazendo ainda os ternos, reformas de ternos, de calças, aqui no fundo da casa dele. Só pra vocês terem ideia, nós temos aqui três máquinas e três máquinas antigas. Todas as três, de ano... Essa é 30 e 31. Ah. É quase nem dá pra ver. Ah. Já sumiu até a... Mas por que o senhor não usa aquelas moderninhas? Porque aquelas lá não chegam nem perto. Não chega? Não chega nem perto dessas moderninhas. E o senhor gosta do que faz? Porque essa máquina aqui, eu costuro com seda e eu costuro qualquer tipo de tecido. E costuro até couro. Sério? Ela costura até couro. Olha só. Porque é difícil, né? E nem desregula pontos que aquelas, essas novas aí, se você pôr um pedaço de couro nela, uma cinta dessas aqui, não costura direito nenhum. Eu sou Benedito. O senhor ama o que faz ainda? Eu amo. Essa profissão me deu... Eu nunca tive... Passar na necessidade de nada. Sempre pude comprar tudo que eu quero, tudo. Eu... Quando eu casei, eu fui pagar aluguel de casa, né? Pagava dois aluguel de salão e de casa. Paguei tudo, comprei casa, comprei tudo. Então, eu acho que eu... Agora é o seguinte, eu acho que vocês estão se perguntando, mas o senhor Benedito não vai costurar? Calma. Vou fazer o seguinte, eu vou para o estúdio, porque eu tenho um recadinho lá para vocês, mas daqui a pouco eu volto. Será que a gente vai costurar, meu Deus? Será que eu vou costurar, meu Deus? Ah, não sei não, hein? Gente, vamos falar a verdade. Tem coisa mais gostosa que você conversar, né? Isso porque a gente estava ali no seco, sem uma bolacha, sem uma água, sem nada. Imagine se tivesse um cafezinho ali, cafezinho. Eu e o senhor Benedito ia ficar a manhã inteira conversando, ia. E aí, temos aí a segunda parte dessa matéria. Gente, não vou nem contar para vocês. Ele tentou...